STJ decide que juros e correção incidem sobre o valor de cotas da ex-mulher em empresa encerrada após a separação. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve uma decisão de primeira instância que determinou a incidência de correção monetária e juros de 1% ao mês sobre o valor das cotas societárias da empresa, que era objeto de partilha no divórcio. Isso porque o negócio estava sob administração do ex-marido sem que a mulher tivesse acesso aos valores. Além disso, o juiz entendeu que os juros e a correção se justificavam diante do dever do homem de indenizar a ex-mulher pela parte do patrimônio comum do casal com o fechamento da empresa. Mas o ex-marido recorreu da decisão. No STJ, a terceira turma considerou legítima a incidência de juros e correção monetária sobre o valor das cotas da empresa. O ministro Vilas Boscoeva, relator do caso, explicou que a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de partilha em ação de divórcio da expressão econômica resultante de cotas empresariais que integraram o patrimônio comum construído durante o relacionamento. De acordo com o ministro, considerando que o encerramento da empresa não deve impor à ex-mulher o prejuízo decorrente da administração exclusiva do ex-marido, é incabível afastar os juros no pagamento de perdas e danos sobre o valor das cotas sob pena de se consolidar indevido desequilíbrio na divisão de bens pactuada na partilha.